Música Alô Linhares, ei Espírito Santo, estamos chegando de volta com o Ronda na TV. Gente, vamos começar bem a semana atendendo os moradores. Eu já disse para vocês ao longo da semana passada que aqui quem faz o programa é o morador. E várias questões estão sendo abordadas nas redes sociais, eu vou atender a várias hoje aqui. Nós vamos falar sobre o pátio do Detran. Sabia que a polícia militar não tem feito operações na cidade de Linhares por falta de pátio? Porque tem muitos veículos circulando por aí em situação totalmente irregular, mas aí não tem pátio. O pátio mais próximo fica em São Mateus, inviável totalmente. Eu vou falar sobre isso hoje no programa. Agora também vamos atacar um problema social lá no bairro São José. Aliás, eu quero agradecer ao morador do bairro São José que me mandou este vídeo aqui. Põe no ar. O vídeo relata um esgoto que está saindo de dentro da estação de tratamento de água. Esse é o muro da estação de tratamento de água lá do bairro São José. Não deveria sair de dentro da estação do São José? Esse esgoto aí que está indo, sabe para onde? Olha só para onde está indo. Olha que maravilha aí, ó. É crime ambiental esse negócio. É claro que aqui nada fica sem resposta. Nós mantivemos contato agora há pouco com o setor de comunicação da prefeitura, que deve ser acionada, é claro, numa situação de flagrante dessa. E aí a constatação que nós tivemos é que uma equipe vai estar neste local para apurar o que está acontecendo. Agora, de fato o que está acontecendo nós já estamos mostrando, né gente? Olha só que coisa nojenta que sai de dentro da estação de tratamento do bairro São José. Notícias como essas eu dei em várias outras ocasiões. Agora, é fato que tudo aquilo que está errado precisa ser combatido, não é? O Ronda é um programa apolítico. Aqui não tem história de puxar a sardinha para o A, para o B, não tem nada disso não. Mas o problema foi mostrado e corrijam, porque nós vamos acompanhar. É assim que começamos no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Antes de se chamar a primeira matéria, eu tenho uma informação excelente para uma pessoa que está fazendo tratamento contra o câncer. Eu já falei aqui no nosso programa que em várias ocasiões advogados recorreram aos tribunais à justiça para conseguir a pílula do câncer que segundo aqueles que descobriram essa fórmula e que estão produzindo, que fica na USP em São Paulo, ela é eficaz no tratamento contra o câncer. Tem histórico de cura e tem histórico de tratamento eficaz em até 80%. Se é verdade, eu não sei, mas os testes estão sendo feitos aí. O Brasil não admite ainda essa pílula de forma oficial, mas muita gente faz uso dela. Aqui na cidade de Linhares e em São Mateus, várias ações para ter a pílula. E eu tenho imagens da chegada dessa pílula para uma pessoa. Olha aí, chegou via SEDEX lá dos Correios, não é propaganda não, mas esse aí é o SEDEX. E olha a pílula aí, é essa pílula que está sendo pedida por muitas pessoas. Uma advogada foi até os tribunais e conseguiu. O paciente que solicitou à justiça fazer esse tratamento, mesmo que de forma não comprovada por muitos médicos, muitos deles ainda não confirmam a eficácia dessa pílula aí, mas é uma tentativa. E o paciente quer fazer uma tentativa diante de uma doença que até agora não tem cura. Mas existem relatos de cura, sim, só que ainda não admitidos pelo Ministério da Saúde. Mas a boa notícia é que a pílula chegou. Chegou via justiça, via tribunais, corredores dos fóruns espalhados pelos municípios. Caso aqui de Linhares, tem ação aqui em Linhares pedindo essa pílula. E essa aí é de São Mateus, não é? É de São Mateus. Olha só, olha o destino aí, ó. Cidade de São Mateus. Parabéns ao advogado, né? Que soube embasar bem, né? Disse lá, olha, o meu paciente quer usar. Quer usar porque é uma forma, é uma chance. Então, se é uma chance, que use, não é? Vai que, Sara. Vai que fica bom, não é não? Gente, o pátio do Detran está completamente lotado e não tem pátio credenciado em Linhares. Se o seu veículo fosse apreendido hoje, ele iria para o pátio mais próximo. Sabe onde ele fica? São Mateus. Seria um negócio, né? Samba do crioulo doido, impotente, não é? Demais ainda. Mas o grande detalhe é que até agora não existe solução para isso. O pátio continua descredenciado. E muitos veículos lá, acumulando até lavas do mosquito Aedes aegypti. Dois problemas em um. A notícia, põe no ar. Blitz da polícia militar não tem tido o resultado de apreensão de veículos em Linhares. Salvo em casos de grande gravidade, como por exemplo, a Associação para o Tráfico de Drogas, os veículos não têm chegado no pátio do Detran. Quando muito, na 16ª Delegacia Regional. No bairro Canivete, o movimento de veículos apreendidos parou desde setembro do ano passado. Esse é o pátio credenciado que mais recebeu carros e motos nos últimos anos. O dono desse espaço toca agora negócios particulares. Mas nada relacionado ao governo do estado, como as ações da polícia militar. Nem no pátio da 16ª Delegacia Regional, carros com problemas de documentação dão o ar da graça. O que tem aqui é fruto de operação policial, onde carros e motos foram encontrados a serviço do tráfico de drogas ou são produtos de furto e roubo. A explicação é de que os contratos não foram renovados com os pátios do Detran. Sem a renovação em Linhares, o depósito de carros mais próximo fica em São Mateus. Porém, pela inviabilidade em buscar os veículos em Linhares, os policiais militares não estão realizando operações administrativas de trânsito. Enquanto isso, o depósito agora descredenciado fica à disposição dos donos e pode revelar um outro problema. Com as pancadas de chuva, pode abrigar berçários do mosquito a Aedes aegypti. Eu vi uma abordagem dessa, igual a que nós estamos fazendo aqui no Honda, no Rio de Janeiro. Eu quero voltar com essas imagens aí, por gentileza, desse pátio que, aliás, da matéria em si, está aí a operação da polícia, só que operações administrativas, elas já não estão acontecendo mais. Essa foi a explicação da própria polícia. Um outro detalhe muito importante que precisa ser dito é que as últimas apreensões, olha que detalhe importante, as últimas apreensões foram feitas no mês de setembro do ano passado. Tem tempo, hein? A polícia fica de mãos atadas, porque ela faria as apreensões de veículos irregulares e levaria para aí, ó. Agora, dá só uma olhada nessa imagem. São muitas motos, carros que estão aí acumulados e acumulando um outro problema que eu já disse aqui. Eu não sei se a vigilância deu uma passadinha nesses depósitos, mas é importante. Aliás, um morador me abordou indo aí para o pátio do bairro Canivete e ele disse, José, tem que atacar esse problema aí, porque, na verdade, a gente está limpando o lote lá, mosquito da dengue e coisa e tal. Agora, e se o dono de um pátio desse aí, ele não tem nem condição, né, gente? Ele não tem nem condição. O negócio é esvaziar, mas como esvaziar? Não é verdade? São várias situações desse pátio do Detran, que, na verdade, está discredenciado. Agora, lutar contra a dengue aí já é uma outra história. Esse problema aí revela, na verdade, dois problemas em um, não é? Ó, daqui a pouco de volta, eu quero trazer informações do governo do Estado. André Garcia, o secretário de Segurança, esteve aqui na cidade de Linhares e falou sobre feminicídio. Feminicídio? Os números reduziram? Será que reduziram? Daqui a pouco nós vamos abordar o assunto no Ronda. Segura aí. E olha quem está me visitando hoje, Oswaldo Ambrósio, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. É sempre bom ter o doutor Oswaldo aqui no Ronda. Eu quero mostrar uma fala do André Garcia, secretário de Segurança do Estado, que fala a respeito sobre feminicídio. Feminicídio, que é um problema estabelecido, deram o nome até para crime praticado contra a mulher. Tem vários agora, né? Você pega a lei, Maria da Penha e coisa e tal, aí chegaram lá no feminicídio. Mas vamos ver o que ele disse a respeito disso? Põe no ar. Mas nesse ano nós não tivemos homicídio de mulheres aqui em Linhares. Que bom, que continue assim. E o Estado está com uma redução próxima a 50% também. É sempre bom pontuar isso para o nosso telespectador, para ele entender, que nós conseguimos nos últimos anos, falta muita coisa, não tem nada perfeito, o trabalho tem que se aperfeiçoar, mas nós tiramos o Espírito Santo das primeiras colocações. Seja em homicídios no geral, o Estado sempre foi o segundo lugar no país. Exatamente. E nós hoje já saímos da lista dos 10 mais. Então, nesses últimos 6 anos saímos da lista dos 10 mais violentos do país e estão brigando para chegar no último lugar, que esse é o último ranking, que eu quero ser o último. Tantos nós queremos, né? E no caso das mulheres, nós sempre fomos o primeiro lugar. Proporcionalmente, sempre se matou mais mulheres no Espírito Santo do que em qualquer Estado do país. E nós já estamos saindo também, já saímos no ano passado do primeiro lugar. E a expectativa é nossa, com os trabalhos que estão sendo feitos. Nós temos iniciativas específicas para mulheres, como as visitas. É um tipo de crime diferente, né? Nós criamos uma delegacia de homicídios e proteção à mulher, primeira do país, com taxa de esclarecimento elevadíssima. Temos ações da Polícia Militar de visitas às mulheres vítimas de violência doméstica, em todo o Estado, aqui em Linhares também, com visitas que a gente chama de visitas tranquilizadoras. O objetivo nosso é tentar interromper o ciclo da violência contra a mulher e mudar um pouco a cabeça dos homens, né? Porque não depende só da polícia, depende também de nós, homens, compreendermos que nessa relação e na solução das controvérsias, o diálogo é que é o caminho. Bom, agora se estão no caminho certo, eu não sei. Eu só sei que deram nome para crime praticado contra a mulher, você percebeu o peso do crime praticado contra a mulher? Aqui no Brasil, se matar índio, matar mulher, o peso está muito grande e há uma diferenciação muito grande. A opinião desse jornalista, né? Que, é claro, quer ver o crime banido, mas isso não vai acontecer, não. Não vamos viver de mentira também, não. Mas o feminicídio. Doutor Oswaldo, eu tenho aqui uma decisão, aliás, uma votação importante. Diz assim, a Câmara dos Deputados aprovou em plenário projeto de lei que aumenta a pena de crime de feminicídio, homicídio cometido contra a mulher. O texto foi aprovado em votação simbólica e agora segue para o Senado. Aí diz assim, a proposta estabeleceu que a pena será aumentada um terço para a metade quando o feminicídio for cometido na presença física ou virtual de filhos ou de pais da vítima ou quando for praticado em descumprimento de medidas protetivas e urgência prevista lá na Maria da Penha. Você acha que essa votação pode ser contestada por alguma inconstitucionalidade, doutor Oswaldo? Estão colocando um peso grande. Eu acho que a mulher já empatou com o índio. Eu acho que está acima. Entenda bem, pode ser sim questionada a constitucionalidade dessa lei. Por quê? Porque me parece que se dá mais valor à vida da mulher do que do homem. Eu não vejo aí, me parece que o equívoco é você não proteger a família. Então quer dizer, quando o homem matar na presença... A proteção primeira deveria ser família. Família. Não é negro, branco, nada disso. Não, a família. Então quer dizer, a mulher pode matar o homem na frente do filho que não vai ter aumento de pena. A mulher pode matar o filho na frente do pai. A interpretação disso aqui é essa, doutor? Sim. Preocupante, então. Sim. O feminicídio. Por que eles não utilizaram violência praticada no seio da família? Outro equívoco muito grande é aquela questão da Maria da Penha. A mulher pode ser vítima da lei Maria da Penha, ele precisa ter a proteção da lei Maria da Penha. Mas se o homem for se defender, ele é julgado pelo Código Penal, que tem a pena muito mais branda do que a lei Maria da Penha. Então homens e mulheres não são iguais perante esta constituição, doutor? Está aí, está aí. É isso que o senhor está me dizendo? Está aí o principal argumento de algum organismo, de algum insatisfeito. Olha, todos são iguais perante a lei. O princípio da isonomia. Ainda que você tenha que tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, você tem que buscar o quê? Um equilíbrio. Não me parece razoável que se você tira, um homem tira a vida da esposa na frente do filho, aumenta a pena. Mas se a mulher tira a vida do esposo perante o filho, não aumenta a pena. Então você está fomentando a discórdia, um desequilíbrio muito grande. Eu não sou contra você ter um aumento de pena no crime praticado no seio da família, mas não só contra a mulher. Eu acho que você tem que proteger a toda, é uma família, é o marido, é o filho, o neto, qualquer pessoa. É claro que nós não estamos colocando aqui, doutor Oswaldo, posicionamento contrário ao combate. Não. O homem que bate na mulher, ou quem pratica violência no geral, precisa ser combatido com os rigores da lei. Mas colocar de uma forma geral, porque na verdade o que está se configurando em problema é exatamente essa diferenciação, porque o índice de homicídios com relação a mulher, nesse ano, pode até, como disse André Garcia, ter caído, mas nos últimos anos o índice foi muito grande. Mas eu te garanto, não foi por conta dessa, da legislação não. Não foi por conta da lei do feminicídio. Não, nem do Maria da Penha, foi conscientização mesmo, foi um programa que está sendo aplicado em todo o território nacional, em todos os municípios, em todos os estados. Rapaz, o cara que quer cometer crime, ele não liga para a pena não, José Sérgio. É importante você penalizar? É. Eu só fico preocupado, porque muitas das vezes você cria uma mentalidade de que a mulher pode mais do que o homem. E eu não concordo com isso, eu acho que a mulher pode no mesmo tanto, pode a mesma coisa. Igualmente. Igualmente. Como diz a Constituição, na verdade, né? Pois é, pode ser questionado junto ao Supremo, essa votação. Se realmente passou, se mesmo realmente for sancionado, o pessoal pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. O que eu estou recebendo aqui, doutor Oswaldo, ainda vai para o Senado. Então a pergunta que eu lhe fiz é, pode ser questionado por alguma coisa, existe algum embasamento que possa tocar para a inconstitucionalidade? Então a resposta é sim. Sim. Perfeito. O princípio da igualdade prevista na Constituição brasileira. Como eu te disse, não é razoável que um homem mate uma mulher e tenha a sua pena aumentada, enquanto a mulher pode matar o homem e não tenha a sua pena aumentada? O que é isso? Fomentando a discórdia, o desequilíbrio, é que nós vamos resolver isso? Claro que não. Inclusive nós podemos aumentar a intolerância de uma pessoa que não pôde ir à escola, de um bronco, por exemplo. Ué, então quer dizer que a minha mulher pode me dar um tapa no rosto, mas eu não posso nem me defender que eu vou responder lá na Maria da Penha. Aumento de pena. E se ela me bater, vai lá para o Juizado Especial Criminal, paga uma cesta básica e acabou? O que é isso? É uma diferença. Você acaba fomentando, então eu vou bater nele, porque não vai dar nada e aí eu vou pagar uma cesta básica. Aí o camarada, não, não vou nem chegar perto, porque senão eu vou ficar encarcerado por conta da lei Maria da Penha. Você percebeu? Há uma diferença. Percebeu? É verdade. Isso não é lógico. Isso não é razoável. Você só aumenta o atrito. Mas corre risco, então, de não passar, né, doutor? Corre o risco. Corre o risco. Mas pelo apelo social é possível também que tenha uma grande chance de passar. Grande chance. Eu acredito que a Câmara já deve ter aprovado e no Senado não vai querer. A Câmara já aprovou. Já aprovou. Então o Senado é que não vai querer ser o patinho feio. Vai dizer que não vai aprovar? Vai ficar mal perante a sociedade, perante a opinião pública, perante as mulheres? Para finalizar, isso pode gerar problema e não vai significar redução dos números. É isso que a gente está acordando. Creio que não. Por exemplo, a pessoa morreu. Você vai resolver o quê? Você vai aumentar a pena, mas você vai ressuscitar a pessoa que morreu? É por isso que você tem que ter políticas públicas. Só que as políticas públicas estão indo para um caminho equivocado. Está se valorizando demais a mulher e está se esquecendo a família. E a mulher, ela não é só. Ela faz parte de um conjunto. E esse conjunto se chama família. Muito bem. Doutor Oswaldo Ambrosa, eu sempre gosto de trazê-lo aqui, que eu aprendo muito a respeito do direito. E a gente explica para você que está em casa o que é, como é que é o desenrolar disso tudo. O fato é o seguinte, violência não, gente. Homem, mulher, mulher, homem. Não pratica violência isso aí. Daqui a pouco de volta com o Ronda. Eu vou trazer outras informações. Segura aí. Vamos lá. Seguindo com o Ronda, o André Garcia falou também. André Garcia, o secretário de Segurança do Estado, ele falou sobre furtos e roubos em propriedades rurais. Não falou isso? Ele trouxe informações também a respeito disso numa entrevista dada ao repórter Cláudio Henrique. Vamos conferir o que ele diz? Põe no ar. Esse é um fenômeno relativamente recente nas cidades de médio porte, que aumentou muito o crime contra o patrimônio em alguns locais. Nós temos a destacar, primeiro, intensificar o cadastramento da mão de obra rural, principalmente a mão de obra sazonal, mão de obra que chega para os tempos de colheita. É importante que a gente tenha o controle e conta com isso com a parceria dos produtores rurais. Aliás, só, desculpa interromper, há uma lei municipal aqui em Linhara já aprovada que trata exatamente disso. Exatamente. Vai exatamente o encontro do que a gente precisa, que é fazer esse cadastro e controlar adequadamente. Porque quem tiver mandado de prisão em aberto, quem tiver ficha na polícia, certamente não vai se esconder por aqui. Segundo é melhorar e ampliar a estratégia de policiamento nas áreas rurais com a patrulha rural, e é isso que nós vamos fazer. E essa integração com essas comunidades é fundamental nesse contexto. Um policiamento mais de proximidade, a patrulha rural tem essa característica, né? Porque são localidades distantes umas das outras, não é possível você fazer um policiamento convencional como se faz no... O território é muito grande. Exatamente. É preciso ter proximidade, o contato policial, saber quem são os proprietários, os proprietários terem o telefone do policial para que essa relação seja mais próxima e que, mantendo a relação de confiança, se chegue a dar mais tranquilidade para o cidadão. André Garcia. Olha, agora a boa notícia fica por conta da energia elétrica. Finalmente, baixaram a energia elétrica. Lá em casa, então, o povo vai agradecer. As informações, põe no ar. De todas as contas que a Lorena paga em casa, a mais cara é a de luz. O valor é de assustar. 620 reais. A farmacêutica está apavorada com o alto valor da energia elétrica. É assim nos últimos quatro meses. E não é por falta de fazer economia. Nem ar-condicionado eu tenho em casa, justamente para não ter esse aumento de consumo. Não tenho hábito de passar roupa, não tenho esse hábito. A rotina da minha casa é uma rotina normal. Lavar roupa na máquina, duas vezes na semana, televisão, geladeira e ventiladores. E que não justifica esse valor absurdo que eu pago de energia. A mudança da bandeira tarifária vai ajudar um pouco mais. Os consumidores residenciais devem sentir uma diferença na conta. O sistema de bandeiras indica o custo para a produção de energia elétrica. De janeiro do ano passado até janeiro deste ano, o capixaba pagou 4,50 reais a mais a cada 100 kW consumidos por causa da bandeira vermelha. Em fevereiro e março, o valor caiu para 1,50 reais por causa da bandeira amarela. Com a bandeira verde que começa a valer a partir de agora, o consumidor não vai mais pagar acréscimos na conta de luz. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, choveu no verão e os reservatórios das hidrelétricas do país ficaram mais cheios. Por isso, fica mais barato produzir energia elétrica. A economia maior deve ser no comércio. Neste salão de beleza, os gastos com energia chegaram a 523 reais. Foi para 490 em março. E em abril, com a bandeira verde, pode cair ainda mais. E o bom é que nessa crise vai ajudar, vai diminuir a conta e vai ajudar o nosso bolso. Mas é então que vai dar um alívio. Muito! A energia elétrica é um dos itens que mais pesam na inflação. O ano passado subiu 51%. A conta de luz ficando mais barata vai refletir no custo de vida das pessoas. E, claro, um alívio para o consumidor. Hoje, uma das maiores preocupações do ser humano são as contas básicas, que é água e energia, que estão as duas disparadas. Então, eu espero que realmente essa mudança de bandeira venha trazer um conforto maior para os nossos bolsos, porque está difícil. Mesmo com a tarifa verde, é importante manter o hábito do consumo consciente. Sai do quarto, apaga a luz, vai para a cozinha, sai do banheiro, vai apagando. Só fica no lugar onde a luz está acesa, onde não está, tem que economizar. Quer dizer, então, que quanto mais economizar, melhor, com certeza. Entendeu? Por meu bolso e por bolso de todo mundo, né? Quem souber fazer uma economia, é muito bom. Hábitos saudáveis para o bolso. Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.